Olá, me chamo Augusto Monteiro Silva, tenho 32 anos, sou natural de Diamante do Norte, Paraná, Brasil e atuo como professor engenheiro civil. Atualmente, eu sou associado da cooperativa Cicred Rio Paraná e sou líder do Comitê Jovem em Diamante do Norte, além de já ter atuado como vice-coordenador de núcleo da cooperativa. A minha história com o cooperativismo se inicia há 8 anos atrás, juntamente da minha carreira profissional, onde eu passei a necessitar de serviços financeiros e assim me associei a Cicred, devido a sua credibilidade, a sua participação na comunidade e principalmente porque eu poderia fazer parte da cooperativa. Porém, no início, eu não compreendia completamente o potencial transformador do cooperativismo e como ele é importante para a construção de um futuro mais próspero e sustentável. Eu apenas passei a compreender isso a partir do momento que a minha comunidade e a cooperativa me viram como um líder e me elegeram para vice-coordenador de núcleo. A partir daí, eu passei a estudar e vivenciar o cooperativismo ativamente, me apaixonando por ele. E isso resultou comigo sendo escolhido para a liderança do Comitê Jovem em Diamante do Norte. Fazer parte do Comitê, ainda mais em uma posição de liderança, é muito gratificante e me proporciona inúmeras experiências de vida. Além de me conectar a diversas outras lideranças, sejam elas jovens ou sejam elas estabelecidas. E isso me fornece subsídios para que eu possa exercer o meu papel de liderança, o meu papel de protagonismo na minha comunidade e desenvolver projetos. Tendo em vista um cenário nacional, onde estimam-se em 2022 prejuízos na ordem de 2,5 bilhões de reais mediante golpes e fraudes digitais, a cidade de Diamante do Norte, que é a minha comunidade, não está a salvo desse tipo de problema. Infelizmente, diariamente, eu recebo relatos de tentativas de golpes e fraudes, dos quais muitos são bem-sucedidos. E tendo esse problema em mãos, eu passei a analisar e refletir medidas as quais eu poderia buscar minimizar ou prevenir esse tipo de problema. E isso através do cooperativismo. Eis que no segundo semestre de 2022, surge o meu projeto, que se chama Cooperar para a Segurança Digital. Esse projeto, ele busca a prevenção de golpes e fraudes digitais, através da realização de palestras abertas ao público, as quais eu ministro ao longo do ano. Durante as palestras, eu busco repassar informações a respeito desses tipos de golpes e fraudes digitais e busco apresentar medidas as quais visam a prevenção desse tipo de golpe. E é interessante que essa ação, ela é relativamente simples, porém, ela tem um imenso potencial transformador e ela pode ser retransmitida ou aplicada em diversas outras plataformas e localidades. E um fato que me motiva e me alegra e me apaixona ainda mais pelo cooperativismo é que durante as palestras, eu posso perceber a interação entre as pessoas, a colaboração, a ajuda mútua. E esse é o tipo de recado que eu quero inspirar nas outras pessoas, que é vamos cooperar, vamos nos unir e construir um futuro melhor. Então é por isso que eu acredito que o cooperativismo tem esse imenso potencial transformador e que ele é fundamental para a construção de um futuro mais justo e próspero. Oi pessoal, estou aqui com o Augusto, um jovem de grande liderança aqui na Nova Cidade, no qual ele fez um projeto sobre golpes e fraudes e eu fui convidada para assistir. O palestro é de muita importância, tinha várias pessoas, todos gostaram, foi de grande valia para todo mundo. Obrigada Augusto por ser liderança na nossa cidade. Eu, Manuel Soares da Silva, tesoureiro da Associação Amigos da Terceira Idade de Amando Norte, venho parabenizar o Augusto, um jovem líder de nossa cidade, com seu projeto contra golpes e fraudes digitais e que vem ajudando a nossa comunidade e a mim. Então eu me coloco à disposição para retirada de dúvidas e espero vê-los em breve para trocarmos ideias, trocarmos experiências e quem sabe eu possa ajudar ainda mais a disseminar o cooperativismo ao redor do mundo. Então eu me coloco ao redor do mundo, um jovem líder de nossa cidade, com seu projeto contra golpes e fraudes digitais e fraudes digitais e fraudes digitais.